Bom dia amigos, voltando aqui a montagem do spinner, ao conserto do meu spinner, eu tinha dito que aparentemente os rolamentos estavam inteiros, igual esse aqui, apenas um que estava com um pouquinho de barulho, uma folguinha, fiz a limpeza, coloquei a graxa e aparentemente eles estavam bons, fiz a remontagem de todo o conjunto e liguei, quando eu liguei, realmente eu percebi um barulho um pouco meio estranho e começou a ficar muito quente, então quando ele começou a fazer o barulho, eu desliguei e o extravou, abri ele novamente e para minha surpresa o rolamento que na minha mão achei que estava bom, saiu assim ó, todos pedaçados, em simples, ele já estava prestes a se deteriorar mesmo e esse aqui ficou inteiro, o que eu acho engraçado, estou passando para vocês, é que sempre são dois, sempre o de dentro é que fica assim, na outra vez também, o de fora estava bom e o de dentro estava estraçalhado, agora é a mesma coisa, ele estava bom e o de fora é que estraçalhou e o de dentro, então eu comprei outro, só que é o seguinte, eu conversando com um amigo que trabalha com rolamentos de precisão e para a indústria, ele me disse que esse aqui também é um rolamento de precisão, o B7004X2, essa marca que eu estou botando aqui para vocês, ele é um rolamento fabricado na Inglaterra, diz ele que é um bom, pelo menos não é Xing Ling, mas é de precisão, o preço era bom, o preço era bom, ele me disse que daria, bom, eu trouxe para testar, coloquei ele os dois, tá, realmente um rolamento que vem numa embalagenzinha até bacana e tudo mais, está aqui ó, RHP é o nome da empresa, precisão, tá, então eu botei, mas funcionou, o meu espelho está montado, só que eu também, eu não troquei esse aqui de cima, eu não gostei muito não, sabe, ele faz um barulho um pouco maior, mas não está aquecendo muito, eu acho que vai dar para trabalhar, eu vou agora comprar esse aqui de cima e vou trocar, porque eu não troquei ele, eu realmente eu dei bobeira, eu deveria de trocar também, tá, mas a aparência dele na minha mão estava boa, como a outra vez também ele estava bom, então eu não esquentei a minha cabeça, mas eu vou trocar ele, tá, e vou botar para rodar, de qualquer maneira, eu já mandei vim também um 7004 C que eu tinha posto, que é esse aqui que eu tinha colocado, tá, para ficar como garantia aqui, se der algum pepino, eu já tenho ele na mão. Agora, o legal, eu vou postar para vocês, é que eu achei um preço excelente, eu vou botar o nome da empresa, o ano passado eu paguei por esses dois rolamentos, 370 reais mais o frete, eu achei o mesmo, o mesmo rolamento, a mesma marca esse ano, em uma outra empresa, com mais calma e tudo mais, achei por 228 reais, tá, então quer dizer, o outro eu paguei 395 reais, quer dizer, 370 mais o frete, então eu, dessa vez eu achei por 228, mais o frete que daria 270 reais, então uma diferença de 100 reais do ano passado para esse, tá, então é isso aí galera, infelizmente o rolamento ficou assim, mas eu já botei outro aqui, eu vou ligar a máquina até para vocês verem o barulho, para vocês escutarem. Ele faz um barulho um pouco mais alto, depois ele vai diminuindo, tá, mas eu não gostei muito desse rolamento não, vou trabalhar com ele, vou trabalhar com ele, aí os tempos aí para ver, não sei se ele continua assim, quando chegar o meu outro rolamento eu vou trocar, eu vou abrir e vou trocar ele. Esse aqui eu paguei 200 reais, mas paciência, faz parte do aprendizado, mesmo com esse aqui e comprando o outro, ainda fica praticamente o preço que eu paguei no meu par o ano passado, então não estou com tanto prejuízo assim, é, eu vou rodar, vou fazer alguns trabalhos com ele aqui agora e depois eu posto se eu fiz alguma novidade ou não. Mas aí chega, aí infelizmente eu acho que, agora eu achei muito pouco tempo, um ano esse rolamento já foi para o espaço, não sei se é o correto, mas eu acho que um rolamento desse de caro tem que durar pelo menos aí uns dois anos, no mínimo dois anos, tá bom? Um abraço a todos.